Olá a todos, muito bem-vindos a mais uma sessão AMA Ask Me Anything de hoje. O meu nome é Ivo de Castro, sou gerente de desenvolvimento de negócios aqui na Orbicon, com especialização em engenharia de sistemas embarcados, telemetria para a indústria automotiva, mineração, petróleo, óleo e gás e química. Na Orbicon, eu apoio nossos parceiros e clientes a alcançar soluções de OT de alto nível e impulsionar o crescimento de seus negócios. Eu tenho o prazer aqui de apresentar o meu colega Hélder Afonso. Hélder é um engenheiro de venda especializado em fornecer soluções avançadas de logística, rastreamento e ativos e ele tem uma experiência muito grande de integração em soluções de campo, traz consigo uma grande bagagem técnica, garantindo que os nossos clientes recebam sistemas personalizados de alto desempenho. Com essa experiência prática de campo, Hélder ajuda muito nossos clientes a solucionar problemas e otimizar as suas soluções em condições reais. Seja bem-vindo, Hélder. Olá, Ivo. Estou muito animado por estar aqui hoje. Muito obrigado. Ótimo. Excelente. Antes de começarmos, algumas coisas que todos os participantes devem saber. Primeiro, por favor, enviem qualquer pergunta que tenham clicando no botão de perguntas e respostas, aqui na parte inferior, e descrevendo sua pergunta. Ou, se preferirem, podem fazer a pergunta ao vivo. Basta pressionar o botão levantar a mão, na parte inferior também. E ativaremos o seu microfone quando for a sua vez de fazer a pergunta. Antes de começarmos também, é importante apresentar a Orbicon para aqueles que ainda não nos conhecem. Nós somos pioneiros em tecnologia de hotend industrial, o que permite aos nossos clientes tomar melhores decisões e aumentarem sua eficiência. Nós desenvolvemos e oferecemos plataformas inovadoras de análise de dados, conectividade também via satélite e celular. Fornecemos também dispositivos inteligentes e programáveis para algumas das maiores marcas do mundo, como o Walmart, Hitachi e a Pagloy. Também atendemos uma rede global de mais de 400 rependedores de valor agregado e uma variedade de indústrias, incluindo a marítima, transportes, petróleo e gás, serviços públicos, agricultura inteligente e muito mais. Fornecemos soluções IoT para nossos parceiros, aplicativos de programação também, juntamente com conectividade e nossos dispositivos de comunicação via satélite e por telefonia. Além de serviços para ajudá-los a desenvolver soluções das mais diversas e em mais variados setores. Agora vamos começar respondendo a algumas perguntas que recebemos previamente, antes do começo dessa sessão. Primeiramente, Helder, temos uma pergunta sobre os nossos serviços satelitais. A pergunta consta que você pode falar sobre que tipo de serviços satelitais vocês oferecem? Por favor. Obrigado, Helder. É uma excelente pergunta. Hoje, atualmente, nós temos a nossa rede DP, que é uma rede consolidada no mercado brasileiro, com mais de 230 terminais satelitais transmitindo em todo o território nacional. E neste ano nós lançamos a nossa nova rede satélite, chamada OGX, o serviço de OAT de próxima geração da Orbicon. Essa rede representa uma evolução da rede DP, oferecendo velocidade de transmissão muito maior e mais flexibilidade do uso de dados e suporte de mensagem com tamanho superior a 1 mega. Com tudo isso, um consumo de energia muito baixo. Excelente, Helder. Temos mais uma pergunta aqui que foi enviada anteriormente ao início da sessão. No passado, trabalhei com fornecedores de satélites que não tinham bom serviço ou suporte e era difícil entrar em contato com eles. Que tipo de suporte a Orbicon oferece? Obrigado, Ivo. Esse é um grande diferencial que nosso serviço de suporte da Orbicon. Temos um suporte 24 por 7 de primeira classe na nossa língua portuguesa. Temos engenheiros de pré-venda que nos ajudam a identificar soluções temos nossa FAI para ajudar a arquiteturar a solução e os gerentes de conta que trabalham com os clientes identificando oportunidades de crescimento do nosso mercado. Excelente. Agora temos algumas perguntas da audiência. A primeira que vem é Vocês vendem apenas dispositivos e conectividade via satélite ou também vendem serviços celulares? Então, vendemos equipamentos satilitais, equipamentos com serviços celulares e equipamentos que têm os dois serviços, satelital e celular ao mesmo tempo. Esse é um grande diferencial nosso. Excelente, muito bom. Aqui mais uma pergunta que chegou Você pode dar um exemplo de um cliente com quem trabalham na indústria de mineração? Sim, claro. Hoje temos um parceiro no setor mineiro que desenvolvemos junto com ele uma solução de teste alcoólico para os condutores e também os funcionários. Então, à medida que esses clientes realizam os testes o centro de controle da mina recebe isso em tempo real para todos os testes que testam positivo para algo. E com essa inovação nosso parceiro tem contribuído para a segurança de seus colaboradores da mina. Muito bom, Helder. Mais uma pergunta chegando aqui Quão rápida é a conectividade satelital? Um exemplo bem interessante Hoje, uma mensagem de 10kb na nossa rede DP ela levaria em tempo normal 10 segundos para ser enviada e receber a confirmação. Na nossa nova rede de DPX isso levaria em torno de 30 segundos. Então, nós vamos ter um avanço em tecnologia e rapidez de 20 vezes mais. Muito bom. 20 vezes mais. Excelente. Mais uma pergunta chegando aqui Onde vocês estão vendo o crescimento atualmente no IoT satelital? Hoje, a menina dos olhos realmente é a agricultura. Esse é um campo que a IoT tem expandido muito. A agricultura está aumentando a demanda por conectividade celular para monitorar e gerenciar culturas e recursos agrícolas. A defesa e segurança sabemos que é a prioridade na nação. E também o monitoramento remoto de ativos. Esse é o nosso grande campo no Brasil hoje. Estamos atuando fortemente em ativos. O monitoramento de ativos, caminhões, tanques, oleodutos e áreas rurais. Muito bom. Mais uma pergunta aqui, Helder, que chegou. Na verdade, é uma observação que estão em busca de novidades no setor informações em comunicação. Excelente. Sim, podemos agendar uma conversa via Teams com todos os participantes individualmente para conversarmos mais detalhadamente sobre as novidades, lançamentos e tendências no setor de IoT. Temos como cadastrá-los em nossa base e receber as campanhas para que possam receber nossas campanhas informativas. E também podem nos seguir nas nossas redes sociais, como LinkedIn, Facebook, YouTube. Excelente. Muito bom. Sempre bom frisar as mídias sociais. Sempre estamos publicando informações ali e é um grande meio de comunicação. verificando aqui agora a interação com os atendidos e panelistas. Bem, se não houver mais perguntas, acho que vamos encerrar por aqui. Em nome da Orbicon, agradeço a todos que participaram. Se tiverem mais perguntas ou se gostariam de agendar dar uma ligação com um de nossos engenheiros de pré-venda, como o Helder, por exemplo, para discutir as suas necessidades e mais detalhes, envie um e-mail para info.orbicon.com e entraremos em contato com vocês. Obrigado novamente. Tenham todos um excelente dia. Muito obrigado, Helder, pela participação. Muito obrigado. Obrigado. Grupo Gelder, E aí Tchau. 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 Tchau.